Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá eu e meu câmera Tel Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local, primeiramente quero pedir desculpas, né Pela minha voz, por eu não estar bem, né, tô com uma gripe muito, muito forte mesmo Eu demoro pegar gripe, gente, eu passo 5, 6 anos sem pegar gripe, mas quando pega, só Deus na misericórdia Primeiro era o Tel, acho que eu peguei dele E acabou que eu também agora tô gripada, hoje passei o dia muito mal Também acho que é por causa dos remédios, aquele benegripe parece que dá sono na gente A gente não fica muito bem, mas a gente tem que tomar o remédio, né, pra melhorar Tomei um chá aí também, que as minhas seguidoras aí ensinaram pra mim, né, gengibre com hortelã E vai melhorar, tá, daqui pra amanhã, porque gripe assim, é mais ou menos uns 2, 3 dias, melhora, né E a gente veio nesse local, a gente conheceu um policial A gente tava na BR, vindo da investigação E a BR tava toda parada porque havia um acidente E esse policial vinha organizando ali as filas, né, pra tentar passar pro outro lado Porque ali ia demorar muito Tinha muita gente esperando E ele veio passando pelos carros, né O Tel perguntou pra ele se ia demorar muito, o que é que havia lá na frente Aí ele falou que havia um acidente E que nós tínhamos que esperar E daí ele me viu dentro do carro E aí ficou assim Falou, mas você é youtuber? Eu falei que era, você é a Rosa Ventura, né Aí eu disse sim E ele falou assim, eu preciso muito Que você faça uma investigação pra mim Meu, particular meu Falei, tudo bem Aí ele me passou o telefone E depois eu entrei em contato com ele Porque ali não dava pra conversar, né Aí eu entrei em contato E ele me contou o que aconteceu Ele falou assim que ele prendeu aí uns caras que estavam fazendo mal Não vou ficar falando, como ele falou, os nomes do grupo deles lá Eu não vou falar nada disso, tá gente Não quero problema pro meu lado Mas sim, mexia com coisas erradas E os caras disseram assim que ia se vingar dele Ia se vingar dele E ele, passado um tempo Ele chegou em casa e não encontrou a esposa dele em casa Ele só tinha seis meses de casado Bem novo mesmo, tava em Luís de Mel E ele não encontrou e tentou falar com ela e nada, né E ligou pra ela, nada E ele falou assim, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada acontecendo O telefone dela não tava lá Então ela saiu com o telefone Aí começaram a correr atrás disso Ele mesmo, policial, foi lá Pediu ajuda dos amigos pra investigar Porque a mulher não era acostumada a fazer isso E ele já tinha um certo medo Pelas ameaças, né E não encontrou E um amigo dele ligou pra ele Que é colega de trabalho também policial Falou que tinham encontrado o corpo da mulher dele Ele levou um choque muito grande Porque ele falou O corpo, o que que fizeram com a minha mulher? Diz que um Que era dessa mesma quadrilha, né Porque eles descobriram depois Eles pediram pra eles Da quadrilha pedir pra esses caras virem Fazer isso com a mulher dele Tô tentando resumir e não contar Com detalhes as coisas, né Eu não quero problema Como eu já falei pra vocês E ele mesmo me avisou E disse que o corpo dela estava nesse local aqui Até a gente entrar lá dentro Mas eu não tô muito bem A gente começou a mexer aqui Sobe um monte de pozinho Aí eu falei pro Théo Eu não tô muito bem E a gente entrar aqui dentro Tanto é que as pessoas Que tem essas investigações Pra entrar no meio do mato Eles passam sempre pra nós Porque eu e o Théo A gente entra no meio do mato Vocês sabem disso Nós vamos até o local E eles falam Gosto de passar pra você Porque você vai até o local, Rose Mas hoje eu peço desculpa pra ele Eu não tô muito bem Tô trupicando à toa Já cai à toa, né Hoje então Tô com o corpo assim Mole, gente Muito ruim E ele falou assim Que quando ele veio aqui Pra reconhecer Se era a esposa dele mesmo Ele tava olhando o corpo dela no chão E viu ela de pé Do lado do corpo dela Viu o espírito dela E ele se emocionou Na hora de ver o espírito dela Chorou Ao ver o espírito dela Porque ele viu o corpo dela no chão Mas vi ela de pé Do lado do corpo dela Toda vestida de branco Com um seblante assim puro Olhando pra ele Não estava triste E ele não conseguiu entender Ele viu Aí dali um pouco Ele já não viu mais E ele falou que nem acreditava Essas coisas de espírito Isso nem Nem Me comovia Porque eu não acreditava Ele falou assim Mas foi a primeira vez Que eu vi um espírito Foi a primeira vez Que eu vi um espírito E eu ainda fiquei muito emocionada Porque era a minha esposa E ele disse que isso Ficou encabulado na cabeça dele Porque ela apareceu pra ele E disse que a prima dele Mandou meus vídeos Ele contou pra prima dele Pros parentes E a prima dele Mandou os meus vídeos Pra ele assistir E ele falou assim Ah, um dia Quem sabe Eu consigo falar com ela Eu tinha mandado mensagem no zap Mas como eu disse pra vocês Eu não consigo Abrir todas as mensagens Peço meu desculpa E aí a gente se encontrou Do nada, gente Na estrada Onde ele tava Tinha um acidente E ele falou comigo E a gente tá aqui hoje Pra investigar Não é pra investigar Quem tirou o ouvido dela Sabe? Porque eles já sabem É pra investigar O porquê que ela apareceu pra ele Ele disse que isso Fica na cabeça dele Porque ele nunca tinha visto Um espírito Por que será que ela apareceu pra mim? Então a gente tá aqui Ele falou assim Se meu espírito dela também estiver lá Se puder ajudar, né? E eu falei Com certeza Se eu estiver aqui E a gente puder ajudar A gente vai ajudar Então a gente vai passar agora o K2 Dando presença A gente vai fazer um Spirit Box Tá bom? Se você é novo no canal Tá chegando agora E ainda não é inscrito no canal Tá aqui, ó Inscreva-se Só apertar em cima E se inscreve aí Se você quiser, é claro E a gente agradece Todo o coração, tá? Eu vou deixar o link Do meu Instagram Aqui na descrição O link do Marcelo Também aqui na descrição É meu canal secundário Junto com meu filho A gente agradece também A vocês E nos ajuda aqui no canal É muito importante pra nós E a gente agradece Com muitas bênçãos Na vida de vocês Muita luz Muita paz Muita saúde, tá? Vocês sabem Vocês sabem que vocês São anjos Na nossa vida Vou ligar o K2, tá? E a gente vai passar o K2 Se não der sinal A gente vai tentar entrar Mas é muita poeira Cuidado Já caiu à toa Imagina hoje, amor Se tiver presença de espírito Toque no K2 A gente tá aqui pra ajudar Não é para afrontar Todo o respeito Que nós estamos aqui Com todo o amor Aos nossos irmãos desencarnados Que a gente vem Para ajudar Cuidado Não deu sinal, amor Vou baixar isso aqui Antes que eu trupeque Nesse balto Não, amor Por favor Não deu sinal Será que não vai ter que entrar lá? Por aí Dá pra ver aqui? Dá Aqui, deu sinal, amor Ó Agora eu vi o sinal Tá dando sinal, amor Ó Vê se daí dá pra ver Tá dando sinal E a gente vai pegar o Espiritbox Já iniciar aí, tá bom, gente? E oferecer ajuda Pra esse espírito Que tá aqui, tá bom? Vamos pegar o Espiritbox, amor? Vamos pegar Com toda licença Com todo respeito Estou aqui Para investigar e ajudar O Espirito que tocou no K2 Que era a nossa ajuda Que era a nossa ajuda? Quero ajuda Boa de mulher É, vou te fazer uma pergunta Que quem pediu pra mim fazer a investigação Pediu pra mim perguntar Dessa maneira Eu vou perguntar Esse espírito Que quer ajuda É o espírito da Josimara? Ela mesmo É o espírito da mulher do policial Seu marido É policial Pediu pra mim vir aqui Investigar Tá? Onde vários homens aí Tirou sua vida Fez coisas horríveis com você E ele não entende Seu espírito estava aqui Ou por que Que seu espírito ficou aqui Perdi Perdi O que você perdeu? Meu filho Você estava grávida? Sim Sim Ela estava grávida Por isso que você apareceu Para o seu marido Porque o seu marido Não falou nada Que você estava grávida Seu marido não sabia Que você estava grávida? Não Ele não sabia Que ela estava grávida Ia contar Ele falou Ela falou, né? Você ia contar Para ele, então Justamente no dia Que você ia contar Para o seu marido Que você estava grávida Fizeram isso com você E Foi tanta, né? Violência, gente Que É pela situação Que falou que foi encontrado Ela acabou aí Era recente Você sabe, assim De quanto tempo Estava? Não Ah, você ainda não tinha feito Um exame específico Para saber De quanto tempo Que você estava Deveria ser muito recente E por causa disso Você O seu marido Viu você E ele disse Que você não estava Com um ar de tristeza Você estava Algum sembrante natural É porque você queria Contar para ele Que estava grávida E por isso Você apareceu para ele É assim Olha, eu sinto muito Muito, muito Josemara Muito, muito, muito Mesmo É de doer o coração Tá? Você deve ter passado Muita raiva Com o que eles estavam O que eles fizeram Com você, né? O seu marido Ele sofre muito Ele falou que não vem Mais nesse local De jeito nenhum De jeito nenhum Ele só quer ver o vídeo Mas ele não Não vem mais aqui Porque ele viu você aqui Viu o seu corpo aqui A situação que você estava Sofre A gente sabe A gente sabe A gente sabe A gente sofre E não importa Não importa, assim O que você sentiu na hora O que você O importante é nós Estar aqui para ajudar Tá? E Ele disse que é bem recente Tá, gente? Eu não vou falar E não vou perguntar Porque eu não vou falar Quando foi Isso é bem recente E ele Diz que não era Para falar a data Para evitar E um mal pior E eu até Tenho uns amigos dele Que não gostam Que duvidam Dessas coisas Só que Ele passou a acreditar Quando viu o espírito Da mulher dele Viu Viu Isso Ele te viu Viu Ele Conseguiu te ver E ele sofre por isso E agora nós precisamos O que? Que você perdoe Esses homens Para você sair desse local Porque você só queria avisar Para ele Estava grávida E a gente já sabe agora Ele vai ser avisado Eu não sei como Eu achei que na perícia Alguma coisa Não é que fala lá Eu esqueci como que fala, gente É Descobria que estava Mas eu acho que ela estava Muito recente Então E na hora ali Que eles estavam Cometendo esse ato Horrível com ela Ela acabou, né? E ela deveria estar muito feliz Por estar grávida Eu creio que ele Também ia ficar muito feliz Porque da maneira Que ele conversou comigo Ele ama ela demais Ele não esqueceu dela Inclusive Ele nunca mais namorou Ele tem só a imagem dela O espírito dela Aonde ele se emociona, né? Ao ver o espírito da esposa Isso diz ele Que não sai mais da cabeça E a gente vai ajudar você Você não vai mais ficar aqui Ele também vai ficar melhor Porque por ele ter visto Seu espírito Ele também sofre E Amo ele A gente sabe Ele falou Que você tinha um amor Muito grande por ele Mas agora você é um espírito E você precisa sair desse local Não ficar preso aqui Nem por causa dele Nem por causa do seu filho, tá? Você vai sair desse local Você só precisa perdoar O que esses monstros Fez com você Porque o que eles fizeram Realmente não é Coisa de ser humano Você consegue perdoar eles? Perdoa E Você se arrepende De algo que você fez Na sua vida Não precisa dizer o que Mas que você acha Que não estava certo E você se arrependeu Sim Ela se arrepende Eu e o Theo A gente vem pra ajudar Só que eu e o Theo A gente não salva ninguém Só quem pode salvar É Deus Que é digno De toda honra E toda glória E o nosso anjo Nossa mentora Está aqui Você consegue ver eles? Isso E é eles que vão Encaminhar Você Tá? Você quer pedir perdão? Meu Deus Muito importante isso Não sei se você quer falar Mais alguma coisa Porque o que você queria dizer Era que você estava grávida Que você sofre por isso Falou que ama O seu marido Ele Bom Você conseguiu entender Isso é isso? Parece que ele falou bom, né? Ele bom Ele é um homem bom Pelo que a gente viu ali O que ele falou Ele enfrentou esses Bandidos, né gente? Pra colocar na cadeia Mas Olha só o que aconteceu, né? Uma injustiça muito grande Foi acabar com a felicidade dele Como eles Ameaçaram E cumpriram Não é fácil Hoje em dia Ser policial Tá? Não é fácil Mas Ele vem se revestindo aí Né? Das armaduras Do nosso senhor Pra continuar Que foi o que ele falou pra mim E eu Vou Deixar agora Um copo d'água E uma vela A água Significa pureza Que mata a sede A vela É luz Pra você que tá na escuridão Tá? Para que você possa Seguir o seu caminho Quero E a gente vai te ajudar Eu espero que eu tenha perguntado tudo Perguntar mais alguma coisa, amor? Não Porque Como eu não podia falar o ano, tá gente? Sim Então Não posso perguntar pra ela Como ele disse É perigoso Então a gente fez Aqui E fiquei surpresa De saber Ele também vai ficar surpreso De saber Que ela estava Grávida Não sei se isso vai deixar Ele mais triste Não sei Mas é a realidade, né? Preciso passar isso pra ele E ele Diz que não guarda Nenhum rancor no coração Isso é importante Pra que ele possa viver bem E é isso que nós temos que fazer Não guardar rancor Vamos pegar a água e a vela pra ela? Vamos Segue seu caminho Meus amigos Agora a gente vai ajudar a Josemara Ela estava aqui sofrendo, né? E a gente sente muito por isso Por tudo que aconteceu Mas o importante É ajudar ela E descobrir Por que que ela apareceu Pro marido dela Hoje ela vai sair desse local E nós vamos ajudar ela Com oração Eu Vocês E o Teu E não esquece Que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Pai nosso No céu Santo É o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja Josemara Josemara Ainda tem presença De espírito aqui? Perguntando pra nossa mentora Se a Josemara Conseguiu passar Sim Agradecida ao nosso anjo A nossa mentora Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês Parabéns Que Deus abençoe Para a nossa mentora E a próxima Agradeço 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 Obrigado.